Fala Paulo, beleza? Só quer comprar aí com o Paulo do Rio Grande do Norte E a gente tá, a parceria é fechada aí E os perfumes que a gente tem a pronta entrega Aqui alguns pedidos já separados Vou mostrar aqui as camisetas Tem alguma coisa de camiseta das Premium com Alastano Estrada 40.1 aí Dentro da Gucci, da Lacoste Termocrônica Tem alguns modelos da Modelo de cargona Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a fila que veio Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Tem aqui as cuecas multimarcas aí Tudo de algodão Quem quiser tá comprando aí com o Paulo Vários modelos Quem quiser tá comprando aí com o Paulo Vários modelos Pode tá comprando que tá garantido O meu coração batia fora A scarf